E o MC Iggy que falou sobre a luta do Wanderlei Silva, ex-UFC, contra o segurança do MC Daniel, o Souza Pitbull. Roda a vinheta e bora para o vídeo. Cara, agora há pouco eu postei um vídeo no qual o Iggy tava respondendo o Nando Moura, né, mano? Aposto algumas críticas do YouTube ali e tal. Então é importante vocês assistirem esse vídeo, até porque eu falei sobre as dois lados, as duas visões e passei minha visão também, né, morou? O link vai estar aqui na descrição e vou deixar no card final também. E a continuação desse vídeo, né, mano? O Iggy já falou sobre a luta lá do Wanderlei Silva e do Souza Pitbull. Após o Wanderlei provocar lá, chamar o Souza por um fight, por uma luta, pega a visão aí do MC Iggy, cara. E aí, Nuno? E aí, o que você acha? O que você acha do punch? 10. Então já é. 1, 2, 1. Pra nós estarmos, é isso que importa. Valeu? Feura, mano. Os caras feios. Tem feito, não sei se ele fica, não sei se ele fica, não sei se ele fica, não é o tipo. Acho que a vida é só fazer vídeo na internet. Feura. Aí, ó. Aqui é muita luta. Não tem nem muito o que falar. Entendeu? A sorte de vocês é que o Madruguinha não tá por aqui, ó. A forma dele de resolver isso já era mais comum. Da forma que vocês merecem. Mandar tomar no cu mesmo. Entendeu? Mas, infelizmente, né? Na verdade, a gente não pode se poluir por ninguém. E aí, já caminhava. Hotel de luxo. Acha, bebê. Não tem muito o que fazer, não, hein? Cuidado a própria vida. E, senão, também tem um firminho aqui, ó. Louco pra pegar um, ó. E esse aqui também, ó. Olha o que eu tenho isso aí. Porra, feiura. É o que tem pra falar. O velhinho lá, lutador, ao invés de dar o exemplo. Querendo sair na mão com segurança. Que tá defendendo o artista. Então, se você foi pago pra lutar, alguém reclamar que você tava lutando lá. Tipo, coisa sem parâmetro nenhum. Acho que nós é dois da cabeça. E, por incrível que pareça, acho que a gente não tem inteligência emocional pra resolver dessas formas. Mas, poder, a gente tem bastante, viu? Pra resolver de qualquer forma. Mas, tá tudo bem. Hoje tem show aqui no Rio. Um beijo e um abraço. Olha, ó. O cara, acho que vai afetar a nós desse jeito. Mas, vai afetar como? É um comédio. Ser de futuro. Entendeu? Racista disfarçado. Todos os caras falam que é o Lula. Eu nem voto, cara. Os caras, tudo, bota a culpa nisso. Pra quem não assistiu os outros vídeos do canal, você está precisando acompanhar mais o canal. Eu falei que essa luta seria a luta do século. Eu acredito mesmo que vai ser uma luta do século. Até porque o Daniel já tomou partido disso. Outros MC já estão revoltados aí com o Wanderlei Silva. Então, vai dar uma luta que vai dar muita repercussão. Até porque, imagina um segurança ganhar de um lutador de UFC que lutou a vida inteira. O bagulho vai ser surreal mesmo, tá ligado? Tropinha, lá na aba comunidade do canal, eu fiz uma votação de quem vocês acham que vai ganhar essa luta. Se é o Wanderlei Silva, o ex UFC, ou o segurança do Daniel Souza Pitbull. Entrem na aba do canal e voltem lá, demorou? Quero saber a opinião de vocês. Eu estou deixando no card aqui em cima, Tropinha, dois vídeos que eu trouxe. Um sobre essa luta aí do Wanderlei Silva, que é bom vocês assistirem. Para vocês entenderem esse vídeo aqui. E o outro também, mano, sobre o IG está respondendo o Nando Moura, beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. É nosso, valeu, fui.